Do beat do Uau Oh, é o TZ da Kuro Nas ruas do Rio de Janeiro Fico rico ou morro tentando As crianças, a família primeiro Mesmo se com o passado os anos Doutrina que ninguém é lei Matemático multiplicando Sem nenhum vestígio de medo Pé no chão, sou filho do dono Tenho várias no pente Cê é um kit rajada Nossa luta nunca foi sorte Nó tem essa marra Na risco L7 Que puxa o trem bala TZ na pista é o mesmo pique Então anota a placa A cara do freio da Blaze Ela esconde a maldade embaixo da make Peça vampira, meu fogo é Blade Precisa ler mão sexta-feira 13 Todo meu mano rende pra ninguém Todo meu mano mostra pro que vem Querem se pode, eles querem também Fazendo jogo virar os 40 Fazendo fogo queimar os 70 Nossa visão talvez alguns não entendam Passa tempo e a razão é a mesma Igualdade aqui pra nós é lenta Mas a firma segue ao lar de venda Sem dublê nós protagoniza a cena Jogador Karel da coro fazendo o meu nome Considerado na rua e na tropa do homem Quem subestimou minha luta me vê chegar longe Máfia e falsa conduta eu sei que tem um monte Postura de calma ou maciço brilhando Versace na vista e o jacaré no pano Nó trafica rima essa vida que eu amo L7 e TZ da cor é o nome do ano Trama do ouro aumentando Fique a minha conta corrente 60k no pescoço 18 eu gastei no dente O povo tem banco de couro Caramelo, mar pra frente Queto, sou lá, panorama É que nós é diferente Me dá jogo, eu tô passando de fazer Ela pergunta o que que tem pra fazer Cada verso vale mais que uma nave Vindo agora, nós não tem mais nada a ver Perguntando qual o endereço da base Pega tua visão que hoje eu tô de lazer Precisando, nós viramos a telagem Das vivência que vem toda essa frase Fecha o caixa, contabiliza Depois investe a grana Nós é fácil, sem simpatia Nós vive do que ano Automático, pisa fundo Que o motor não reclama Onde que tu tava antes de toda a fã? Nós tá vivendo a tal da vida Que qualquer um quer viver Correndo pra não ficar pra trás E nós poder chegar Quem diria que isso tudo um dia ia acontecer? Quer me ver? Olha pra cima que aí tu vai me achar Jogado o Karel da coro fazendo meu nome Considerado na rua e na tropa do homem Quem subestimou minha luta me vê chegar longe Mafia e falsa conduta, eu sei que tem um monte Eu sei que tem um monte muito Eu sei que tem contínio Eu sei que bem nada Eu sei que tem um monte Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o AR10 na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo e pra tu Tô sempre pronto pro caô Então chama, chama Quando tu quiser me chama Sempre queimando essas gama Juro que o TZ te ama Me chama, me chama Na cama ela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrar devagar Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão Pra me acompanhar o AR10 na mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando amor Sempre desenvolvendo e pra tu Tô sempre pronto pro caô Então chama, chama Quando tu quiser me chama Sempre queimando essas gama Juro que o TZ te ama Me chama, me chama, me chama Bela para tudo Me perdendo no seu mundo E amarrar devagar É o TZ da cor A nota placa é o trend De Lacoste e Kenny Norvalho que tem Mas Riqueza é o que as notas não compra Entendeu, nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa avança Eu só acredito no sorriso das criança Só quem já viveu entende Viu de mim, mas hoje rende Seguindo a risca de sempre, mas... Nosso lema não é o primo e ninguém nego Grif combinando o carme a cu Conquistando o que tem valor Não passa batida eu vi Nem despercebido aqui Agora pode aplaudir meu desempenho Menor né tudo que eu tenho Menor né tudo que eu tenho Mas não é pra isso que eu venho Porque revida pra nós não é prêmio Leitura de olhar eu aprendi com o tempo Amor é só de mãe eu aprendi com o tempo Nada mudou desde então procedimento Cavou, 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 cavou sem falhar meu fundamento Invicto até o momento Nos leva a vida no talento Pra alcançar a tropa vai levar um tempo Pra alcançar a tropa vai levar um tempo A nota placa é o trem de Lacoste e Kenny Nos vale o que tem Mas riqueza é o que as nota não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa avança A nota placa é o trem de Lacoste e Kenny Nos vale o que tem Mas riqueza é o que as nota não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa avança De ponta a ponta Dinheiro ronda minha tropa Se tá devendo é sem fiança Não bota cara, nós não pipoca Sem mordia sopa Dando fuga nesse ronda Na mala tem nota de 100 Tem pacu também No entoque do carona A nota placa é o trem Boando nos frame, talento as notas não compra Eles julgaram tudo que eu fiz Faz o que faço pra tá aqui Vindo do baixamento eu subi É triste, ilhaço, parece sem fim Ao meu redor, inveja o meu jean Aperta minha mão, mas querem me ver cair É zero condição deixar o balão subir Só grave pancadão na favela pra ouvir Melhor que escutar opinião de quem Nunca teve aqui O bonde avança em tudo o que faz Mostrando a pureza, mas sempre sagaz Tendo a peça na mesa ou trampando no gás Caminhos e caminhos, mas sempre em reais Pagando em reais, comprando em reais Eu conto na mão com os manos reais Cê sabe o que faz, cê sabe o que faz Não olha pra mim, anota aí A nota placa é o trem de Lacoste e Kenny Nos vale o que tem Mas, riqueza é o que as notas não compra Entendeu, nós é a favor do contra Entendeu, nós é a favor do contra A nota placa é o trem de Lacoste e Kenny Nos vale o que tem Mas, riqueza é o que as notas não compra Entendeu, nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa avança Lente transparente com armação de ouro Boné da Lacoste é o perfil do da coro Virei referência dentro do meu morro Tiro o X do mapa e levo o meu tesouro Mente Brilhante igual a jóia E vi que tá no pulso e eu nem sei ver as horas Onde eu passo, elas olham Mas nem vou parar aqui pra contar a história Crocodile Crocodile de Itamor Todos o meu fã tão esperando a nova Trem, trem não para Eleco em campo, seleção mais cara Vem de abusada A tropa da coro que tira tua má Nossa tranquilidade é o desespero de um montão Nossa sagacidade faz o talento gerar cifrão Se morde à vontade enquanto eu com meus faixas empilho Oprime ninguém, mas se testar tu vira trilho Tranquilidade, os que atalhas e tapio 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 Lente transparente com armação de ouro Boné da la coxa, o perfil do da coro Virei referência dentro do meu morro Tiro o X do mapa e levo o meu tesouro Lente, brilhante igual a joia E vi que tá no pulso e eu nem sei ver as horas Onde eu passo, elas olham Mas nem vou parar aqui pra contar a história Crocodile, eu dito a morte Todos o meu fã tão esperando a nova Trem, trem não para Eleco em campo, seleção mais cara E ela vem de abusada A tropa da coro que tira tua má Pegou meu salão, já tá no faro Jacaré me deixa atrasado Pra combinar 18 ou que late Pedra, abelha, não via cravejado Piauzinho, pitivo, bandido Mestre de firma de psico Você tá gruda, mas cadê zico Beat do Jason, trabalho lindo Pura elegância A tropa avança Na Pura elegância Na Pura elegância Na Pura elegância A Lacoste combina com a fragrância Pé no chão Em qualquer circunstância Papar de Deus A Pura elegância Que são futuro E que são esperança A Pura elegância A Pura elegância A Pura elegância Pura elegância A Pura elegância A Pura elegância A Pura elegância Na Pura elegância Que elas preferem, mesmo se eu não curtir, meiotar Jogando porque nós é chefe, jogando porque nós marola Nada menos que ela merece, nada menos que ela adora Quando eu mando ela sobe, desce, às vezes eu nem falo, ela sai O meu nome ela não esquece, nem o ínimo detalhe Largou o vício do cigarro, tá viciada em mim Lacoste rara é imã de safada, pano de rico, jacara é Paris Quando ela sabe que eu vim de longe, vim de SP e vim parar aqui RJ, cidade fervorosa, clima tropical que eu misturo com gin Desce as frutas das mais venenosas, cai no fetiche e se rende pra mim Na lábia do labioso, todo de Nike, grama no pescoço Bit tipo raro, treinado do morro, vim da favela, respeita a tropa do moço É Glock na cinta, não seja teimoso, trota na reta, nós troca de novo Que nós não brinca, os menor cabuloso, os mais valiosos Buscam de raça, os que dá couro, sacas de lobo, desce de novo Tá envolvida com mente de ouro, mas quiser se ver o famoso da couro E a luneta já te avistou de longe, mas pra mim qual é o seu nome Baby, veio de onde, me fala tu veio de onde De longe, no contato com o onde, fica no contato com o onde Me liga se quiser fuder, se tu quiser crime vai ter Tô andando Cauê Bate a onda Vão falar que nós mentiu, vocês nunca me viu Acende a bomba Vivendo sem limito, nossa vida parece um filme Acompanha Mano, isso não é brincadeira, nós nunca fala besteira E a de segunda-feira, ela me pede madeira Filtro a todas perriqueiras, chama aquelas mais ligeiras Patropa a noite inteira, quer me fazer de cadeira Disse que foi sorte, nós mirou no pote Pego esse malote, põe dentro do copo Sua bunda é o norte, adoro te ver No chão, não há nave esporte, você vai perder a noção Eles tentam, mas nem me ofende Ela ostenta só de gutfence Abusada na linha de frente O que eu faço pra entrar na sua mente? Eu faço ela descer Não deixa a vibe morrer No jogo do prazer Só tem eu e você A onda Movimentando vai só a cavalona Marquinha de fita Pra combinar com essa bunda grandona Falou pro TZ, se é isso que tu quer, então toma Então vai menino, mostra que tu é a busadona A bunda bonita parece um tambor de cem Eu adoro essa vida, não gasta porque nós temos Ela vai de tapa na rama Eu confesso, prefiro as cavala Fudendo a onda da bala Tropa da coro nasceu da mancada Desce por da ronda, me chama de puta Não se espanta não, que só tem vagabundo Fazendo dinheiro, ju, nem me preocupa Sei que te incomoda essa vida de luz A onda, movimentando vai só a cavalona Marquinha de fita Pra combinar com essa bunda grandona Falou pro TZ, se é isso que tu quer, então toma Então vai menino, mostra que tu é a busadona Que nós tá pra cima e me chama Dentro do riach ela me ama No pescoço temos várias gama Finalidade não é a fama Tchau, 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 tchau Eu deixa falar Fazendo o dobro da terça Passada com as peças, cartas na mesa Tudo no seu lugar Espero que ninguém se esqueça Como se deve andar Tudo normal Segue normal De frente pro mal E blindado pela fé Aqui nós só vale o que tem ou o que é Mas suas rimas não fazem todo esse dinheiro Nós é a voz do baile e chove mulher Repare esse detalhe, eu não fui o primeiro E por onde nós passa Sempre chamando atenção E sempre provando na raça E crescendo a gestão E formando um elenco lindo Levanta os que tão caído Menor, nós tá aí pra isso Melhor que ninguém Que isso Nossa vida é louca Com atitude consciente Um, dois igual fumaça Pra nós entrar na tua mente Ligando pra nada Sem contar bala no frente Vai ver na rajada E também no remetente No mirante Mais perto do céu Eu vejo a minha favela Tentar subir Os amigos é cruel Menor a cena é aquela Eu vejo a minha favela De cima do morro eu vou te palmear Visa lá que vai engolir bala se atravessar Block, pente, robocop Ela não pode falhar E o destino é um sócio Os mandado tenta brotar Anota a placa da K do Flamengo Rasgando tudo que vê pela pista Antes da fama e antes da grana Nós já tacava nessas patricinha Marra é a mesma Não, não Não tem ilusão Lembro quem desmerecia Agora quer chamar de irmão É que hoje várias quer fuder No contato do BG Desfruta do meu lazer Fazer hit com TZ Brota na base do escuto Que vai se satisfazer Bebe o whisky e usa a lança Que nós garante o prazer Dormir antes Mais perto do céu Eu vejo a minha favela Tentar subir Os amigos é cruel Menor a cena é aquela É o TZ da cura Por por Hein? Para Valeu, valeu Tropa da cura Família MDL Valeu Família MDL Que ele pique Vamo que vamo Ó MDL City Mano nós tá de AR Tropa do pé te atravessa Se tu entra na reta Bota blusa de time Jogador cara atleta Vira leisina berça Temporada aberta E a caçada é clichê Ele espelha eu sei Brota aqui pra tu vir Só fora da lei Ostentando as grifes Ostentando as peças Na mesa de whisky Ela rende a beça Consequência Mas Nós tá aí Passou Mas jamais Diminui Doutrinado Pelo certo Se recusa errar Transparência E papo reto Faz o bagulho andar E a qualidade É no limão E a firma Financia Inimigo do estado Terror de alemão Sonho da patricinha Tu encontra braba Lá no pração Me anota na pista No sol no sereno Melhor gestão De noite ou de dia Enfripou os pouquês Sorriso no rosto Não é pra todos não Cuspi no fogo PT na pista Cospe fogo Igual dragão MDL City Quando nós tá de AR Propa do pé Te atravessa Se tu entra na reta Bota o blusa de time Jogador cara teta Vira leisina berça Temporada aberta MDL City Mando nós tá de AR Tropa do pé Te atravessa Se tu entra na reta Porta o blusa de time Jogador cara teta Vira leisina berça Temporada aberta Outro patamar Dos cri União nos deixa grande Lembro dos que se foi um dia Eu sei saudade Dói bastante Germes surge Ordinário Levo meus irmão Pra longe Mas a risca Segue Não pode parar O ritmo Só assassino E sério E eles criaram Isso Ameia Sapa Não é nem fere Meu tratamento É recíproco Falha Ela só cospa e não falha Ela só canta e não fala Faz chover E nem é Sem hora do tempo Em guerros melhores Soldados Em campos melhores Elempos MDL City Mano nós tá de AR Tropa do pé Te atravessa Se tu entra na reta Porta o blusa de time Jogador cara teta Vira leisina berça Temporada aberta MDL City Mano nós tá de AR Tropa do pé Te atravessa Se tu entra na reta Porta o blusa de time Jogador cara teta Mira leisina berça Temporada aberta TZ Uma obra de San Diego Fernandes É o TZ da cor Mini, bitch, bitch Nunca deixei na reta Eu sou talha, tenho o pente cheio Coração vazio Lava na pista Me subestimaram Desacreditaram Me mantive frio Doeu com a inteligência Dejeição É o maior combustível Agora sai do trip O trem descontrolado Tá vindo Nós tá aí Mas não é pra ser melhor Que ninguém morre Da trás Nós só quer o valor Que nós terra E no cru Joga no bolso Na raça menor Nós te bota no bolso Deixa minha tropa Todinha no tour Queima essas gramas Do dia no fogo Ela se molha Se ouve minha voz Tudo que eu visto Combina com a cor Tô conquistando a mãe Agradecer ao senhor Postura nós mantém O tempo todo Batilha de louco Zero mancada na pista Zero mancada no morro Hoje eu levo essa vida de artista É a vida de criminoso É o TZ da cor Tratando a pista A calica pode explodir tudo Joga esse esforço na mala E só me lirna Se eu ninguém julgar Como se fosse Marrento de mato Tem marro de puta Panota com a média Não é meta postura Bate de frente O trem descontrolado Te amassa na rua Não fala na cara Você só simula Naque no peito E naque no pé Ritmo dos faixas pretas Muita fé Com a média Sua mina me quer TZ da coronela E ela quer Desacredita não É Só papo reto na mesa E tu tá com fome Joguei pra pista Todas minhas peças Mas cara da Gucci Donde eu sou cria Atrapa do osso Peito alegre Tu vai virar de foto Tá ligado que o ritmo é esse Só matou Tona Não para do crazy Conquisto o meu Sem veja de você Diferente mesmo Foda-se TZ da cura Mano eu pulo nesse bloco Mano eu tenho AR no coach Hugo de caça Mostra a calcinha pro mano E rebola Ela faz qualquer coisa Só pra chamar atenção Pega esse voo Atravessa a cidade Com nós o pau quebra Amor não de verdade Vinte e um manos Tipo o Savage Vinte e um ângulos Pistão e laje Tu vai ver toda minha tropa Passando de grife no baile Parecendo Matt Gala Mente de acrílico Na goca e rajada Faz esse irmão da Dão Vira piada Vai saber que acabou amor Quando tu vê um deles de exemplo Vai saber que acabou amor Quando tu vê um chão sangrento Vai saber que acabou amor Quando mudar o lado do vento Vai saber que acabou amor Quando a tropa pula lá dentro O que leva esses caras a tentar Contra algum dos meus cri Transparência e disciplina É o que o mato tu dizia Ela quer testar meu poder Então tá Aumento sua autoestima Deixa seu enganjamento lá em cima Igual AK eu mudo o clima Deixa esse alemão sem bigode Deixa a base com a casa das primas Ela fode bem, ela vem e vai Nós é fácil de não subtrair Muita raça e nós sobressair Na selva tu domina ou cair Tu vai ver toda minha tropa Passando de grife no baile Parecendo Matt Gala Pente de acrílico Na goca e rajada Faz esse irmão da Dão Vira piada Vai saber que acabou amor Quando tu vê um deles de exemplo Vai saber que acabou amor Quando tu vê um chão sangrento Vai saber que acabou amor Quando muda o lado do vento Vai saber que acabou amor Quando a tropa pula lá dentro Minha tropa elegante Fuma maconha no tap vermelho Quer um conselho? Não escute conselho Mas se escuta foca e não respeita Porque se um dia acabar o dinheiro O que vai ser quando olhar no espelho? Eu sempre vou ser o preto de gueto Menor de fuga cria guerrilheiro Passando e chegando e remando de fuga Pula a rota, atravessa a carga Vamos atravessar Desejando dinheiro Dinheiro que fez até Pablo ressuscitar Ela me pergunta se eu sinto saudade E de onde veio tanto tesão Porque eu gosto de ostentação No pulso relógio igual do Faustão Anota a placa da K do Flamengo Rasgando tudo que vê pela pista Deixa que o beijo gere essa mídia Amante da grana e da adrenalina Vai saber que acabou amor Quando tu vê um deles de exemplo Vai saber que acabou amor Quando tu vê um chão sangrento Vai saber que acabou amor Quando mudar o lado do vento Vai saber que acabou amor Quando a tropa pula lá dentro Vai saber que acabou amor Vai saber que acabou amor Vai saber que acabou amor